Welcome back! Mais uma jogatina aqui no Sandy Rose. Pode fechar essa fase épica. Yeah, agora temos... Tanquinhos... E bombinhas. Certo? Estou sentindo que está na hora... Está chegando ao final, hein? Está ficando muito difícil, muitas armas, muito tudo. Está complicado, viu? Ih, tem um Stag, malandro. Só um Stag aqui. Xê, Maria. Chama alguém para me ajudar. Como é que eu liguei essa blingosa? Liguei a luzinha. Não quero ligar a luzinha. Desliga a luzinha. Desliga a luzinha. Não, desliga a luzinha. Desliga a luzinha. Deixa assim mesmo. Chama alguém. Nossa, tem ninguém. Cadê o pessoal? Ah, está ali fora. Aí está aparecendo o pessoal. Não. Não. Opa, você sim. É uma mulher. Não, não, não. Não, não, não. Não tá direito. Não parou de falar. Estão nós dois, pô. Ah, espera aí. Duas? Cadê o Stag? Cadê o Stag? Cadê o Stag? Carai, cadê o E? Ih, 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 Ih! Ih, Ih, Ih! Nossa, eu tô bugando tudo, Ih, Ih, Ih. AH, E. Não, NÃO. ennã, não tá lá. Ah, não entendi. Vou pegar isso aqui né? Vou fazer o que? Vamos ver o que a gente pode fazer. Melhorias, danos, danos explosivos eu quero. Enter. Dá pra fazer mais nada. Saúde. Fechado. Habilidades. Encontrar coleção naves. Deixa eu pegar isso aqui. Tá caro. Tá mil real. Ok, dinheiro. Eu quero dinheiro. Agora eu quero chá. Vou comprar isso aqui. Depois comprar alguma coisa. Quero depois comprar as novas roupas. Estoura a mão no meu coisa não. Cadê? Uma restrita. Eu mando isso tudo aqui. Tadu é meu. Tadu é meu. Tadu é meu. Aqui. A gente acaba aqui. Depois acaba ali. Depois compra aqui. Depois compra ali. É isso ai. Estão atirando em mim ainda. Não tem? É só o... Coisa coisando. Ah eles cortaram o... Não posso ir mais pra cá? É isso. Nossa, 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 nossa. Eu não posso entrar mais. Eu não posso entrar mais. É brincadeira com a minha face. É isso. Sério isso? Saindo, saí. Cadê aqueles bobão? Bobão. Batei! Ei, não. Ei... Não. Não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ai, pronto. Não é mesmo. O que você acha que você vai derrubar aqui? Mano, aqui é só odiosos. Vou comprar esse aqui. Eles ainda estão atirando. Vamos descer, vamos descer. Descer. Pra frente. Nossa, tem um... Desce, 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 desce. Nem explodiu. Agora não me explode. Sim. Vamos, 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 vamos. Nossa, sem arma. Vai explodir também. Vamos subir, subir. Pulou, pulou. Para-cads. 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 Ae. Vamos embora. Eu estou entrando nisso aqui. Talvez pare essa birossa. Ficou muito legal aqui. Aqui está tudo que eu estou já feliz. Pronto. Acabou a palhaçada? Acabou, né? Cadê minha amiguinha? Não. 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 Você não está andando assim na rua, tá? Não está andando assim na rua. Você quer tirar a foto. Isso quer tirar o foco. Eu só... Não. Hum. Vai matar o mascote? Ou eu quero pegar um- do mot� Avenida que eu nunca peguei pela minha vida. Vieta. Uiita. Tô dando risada, uma retardada, uma retardada. Maps. Vamo nesse aqui. Tô brincando, estando dando assim na rua. Botei a moralidade de volta nesse país. Isso. Está aqui. Olha os filhos da mãe. Com certeza. Vamo embora. Ai, três. Vamo. Tenho três policiais na minha cola, vou por aqui que é contra a mão. Peguei. Sem querer. Vou cortar pra cá. O negócio ali também. Tô muito coisado. Olha só. Mas eu tinha comprado aqui, não tinha? Sim. Vamo embora. Já comprou alguma coisa que tem aqui perto. Roupas. Acho que eu vou lá. Aí depois eu vou ali. Vamo lá, depois eu vou ali. Hora de trocar de roupinhas. Vamo lá. Nossa. Tô dormindo. Cabeça. Chapéu. Não, não dá. Eu acho que vou continuar com o fone, viu? Tem coisa ali, Lady Gaga. Tem coisa ali, Lady Gaga. Tem coisa mais louca. Deixar o coisa. Um óculos maneiro, né? Vamo ver. O óculos. Gera mais 13. 14. E a dor é daora. Isso aqui tá muito do mal. Esse ou esse aqui? Não. Esse ou esse? Esse aqui. Objet. Não nenhum. Porta. Torço. Tronco. 22. Vamo ficar legal também. 20. Não. 15. 20. 120. Não. Essa coisa feia, mano. Acho que ela tá meio gorda. Nossa, tá cheio de roupa já. 14. Nossa, mãe não acaba. 20. Feio também. Acabar ficando com nenhum. Isso ficou legal. Não, 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 não. Porta. Dois, fone. Eu vou ficar com nenhum. Nenhum. Tchau. Docentes, né? Colar. Colar. Colar clássico. Sem mochila. Colar. Pernas. A parte inferior do corpo. Colar. O shortinho desse é legal. Olha, o shortinho do Lara Croft. Deixa eu ficar com o shortinho. Deixa eu ficar com o shortinho. Essa linha de 20 aqui. Nossa, o saia preto de 70, mano. Tem que usar esse aqui. Tem que usar esse aqui. Sapatos. 20. 20. 20. 20. 20. 25. Fizou esse aqui. Esse sapato é elegante. Escolhendo aqui nem o que vai ficar mais legal. Escolhendo... ...vadias urbanas. 20. Disse... Quero trocar por... O nosso Ro xinho. Aceita. A 20. Vou jogar agora sim. 3, 2. Vamos ver pra ficar mais bonito. Acho que o dental, né? 1, 2, 3, 2... Vamos ver pra ficar mais bonito. Três, acho que essa aqui eu acho que tava. Essa aqui é melhor, essa aqui. Essa aqui é melhor. Já foi só 4 dos piercing. Trinta. Trinta e cinco. Trinta e cinco de trinta e cinco. Pedras preciosas. Terceira já foi. Pulseiras. Pulseira de... Vamos comprar, né? Pulse direito. Não, sem nada. Mãos. Pulseira de novo. Vinte. Trinta e cinco aqui. Trinta e cinco. Joias da família. Vai ter que ser o joias da família, né? Tô com 10kg de conjuntos. Os conjuntos são muito feios. Seguiu. Cinco. Não. Não. Informe. Não, não tem. Aura Croft... Nossa, 122! Nossa, Samurai... Não... Dragos... Opa! O que ela tá fazendo? Que mistão! Vambora vai! Nossa, ela sai! Aceita! Opa! Vamos! Vamos lá mesmo! Vamos lá mesmo! Vamos lá! Vamos acabar com ela. A janguezinha. Vou dar dois. Um pra lá. Nossa! Vem, sobe! Eu comprei. Agora, vou fazer uma missão. Vou fazer uma missão. Acho que é... Vou fazer isso aqui. Vamos até o aeroporto. Estamos indo. Então, o que está próximo, Kenzie? Por que você assume que eu tenho algo? Porque você está dedicada a encontrar uma informação. O aeroporto está sendo exportado ao aeroporto. Agora, isso é algo que eu posso trabalhar com. Você está bem-vindo. A Viola ter um aeroporto. Vamos precisar. Mais uma. Vam embora. Vam embora. Que cacete. Vam. Vam embora. Vam embora. Vam embora... Vam embora. Vam embora. Vambora, vambora! Vem filha, vem! Vai ficar, ficou! 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 Vai voltar o quarteirão! Deixa eu entrar aqui! Aqui? Ali? Ali! Abre! Hehe! Ah, você pegou um carrinho! Cadê minha moto? Minha moto está ali! Vamo! What the hell was that? I'm still the best! Sem atirar o som demente! Nossa! Caminho cortado é um caminho cortado! E aí! Caminhão! Está por aqui! O que? Ah, agora a question! Hmm, vai melhor de novo! Voltamos! Tem provavelmente uma maneira mais fácil de fazer isso! Sem dúvida! O que é isso? Hálo? Uma gaipe! A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Pegar aqui Oh, ele escapou Tô brincando Vamo a voltar Tá noite Eu não sei o que é Vá, vamos lá Vá, vamos lá Vá, vamos lá Vá, uma coisa de uma arma de alta Então usá-la para que possamos chegar a essas coisas Oh, Sonic. Tá tirando em mim. Tá tirando em mim. É só ir perto. Vou pegar isso aqui. Não tá com o sniper, não tá? Isso me mata. É. É. Complicado. Minha querida sniper, porra sumiu. Um por um. Muita calma. Pronto. Não sei. Não tem nada aqui. Oi, oi. Sai. Não vem não. É. É. Vira. É. Nossa. Oh, meu Deus. O que você fez? A cockpit é meio que... Ficou. Ficou? O que você quer dizer? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou. 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 Vai ter que fugir. Tem meu relógio. Ficou. Bora. Vambora, vambora Eu vou desculpar isso Talvez não era minha melhor ideia Isso foi divertido Nossa, mãe Vou morrer Não sei muito, mano Vai, filho Vou morrer Foi Um, dois, dois Porra, assim não dá, né? Como é que eu vou mirar em vocês? Nossa Fala 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 Quanto custa para atingir o bairro? Sim, ainda está caindo! Ah, vou morrer! Não, 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 não! Ai, bateu em mim! Filha da mãe! Para de atirar em mim! Tentou. Vai estar o ultimo. Ae. Vambora. O que eu tenho que fazer? Voltar ali. Oi, oi, oi. Nossa. Roubei um tanque. Tá fácil. Vamos lá, filha da puta. Não, não, não tira não. Nossa, pra lá. Entra, 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 entra. Muito doido sua admissão. Essa mãe. Consegui? Tô vivo. Tô vivo. Tata. 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 Éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mas eu jogatina aqui de sandvão, só fase épica mano Clique em curtir ai, favorito Pra gente seguir ai Adicionando mais no ICQ Comenta nosso flagão também Tá porra mano Falou